Dois assassinatos aconteceram ontem aqui no município de Marabá, no sudeste do Pará, no intervalo de 7 horas. O primeiro ocorreu exatamente nessa esquina, entre as ruas Orlando Solino e 31 de Março, no bairro das Laranjeiras, no núcleo Cidade Nova. A vítima foi identificada como Gabriel Sales da Silva, de apenas 18 anos de idade. Ele trabalhava num lava-jato, quando foi abordado por dois homens que estavam em um veículo. Um deles desceu do carro e atirou várias vezes na vítima, principalmente na cabeça. Gabriel já havia sido preso, mas estava solto há poucos dias e trabalhava há menos de uma semana no lava-jato, local onde o crime aconteceu. Até agora, a polícia não deu nenhuma informação sobre a motivação ou mesmo a autoria do assassinato. Sabe-se, porém, que antes de ser preso, Gabriel estava recebendo ameaças de morte e, ao que tudo indica, as ameaças foram concretizadas. Esse crime aconteceu por volta das 16h20. Sete horas depois, lá no bairro Jardim União, que fica não muito distante do local onde aconteceu o primeiro crime, ocorreu o segundo assassinato. A vítima foi identificada como Michael Douglas, nascimento de apenas 25 anos, que foi morto por dois criminosos que estavam em uma motocicleta. Eles chegaram na porta da casa de Michael Douglas, chamaram o rapaz pelo nome e, no momento em que ele abriu a porta, foi alvejado com um único disparo na cabeça. O que se sabe é que Michael Douglas era usuário de drogas e apenas isso foi informado pela polícia militar. Com esses dois assassinatos ocorridos ontem, sobe para quatro o número de homicídios que foram registrados em Marabá apenas esta semana. Com imagens de Diego Costa e Jocely Carvalho, Chagas Filho para a TV Correio.